Avante, torcedor palmeirense. E como vocês estão, rapaziada, torcedores, torcedoras, palestrinos. Eu estou muito bem. Eu sou o Rodrigo Carta, do Carta na Rede. E é com muita palestrinidade que a gente vem para mais um vídeo, família. É o seguinte, caiu de paraquedas aqui embaixo, se inscreve, amassa o like e clica no sininho para fortalecer. Ah, também não esquece, tem os comentários, é muito importante. Beleza? Então, pessoal, a gente tem jogador voltando para o Palmeiras. E os técnicos aí que estão encarecendo as listas que o Palmeiras precisa. E o Palmeiras na Libertadores aí pode encontrar, olha só, pode encontrar o independente. Aí a gente vai ver quem é quem. É onde a criança chora e a mãe não vê. Fechou? Isso aí, família palmeirense. Então, é o seguinte, pessoal. A gente tem aí os técnicos, como vocês sabem, falando um pouquinho dessas opções que o Palmeiras tem. Então, eu separei aqui, fiz uma lista e contando um pouquinho da história deles, um pouco. Então, a gente tem aí o Kiki Setien, que é o primeiro, que ele é o da lista. E o Palmeiras, ele fez uma consulta com ele. É real, existe a consulta que o time fez com um técnico espanhol que treinava o Barcelona. E é assim, gente, eu vou falar a verdade para vocês. O currículo dele é 0-0-0-0, tem um título com o Betis. Esse coro aí que ele tomou do Barcelona é praticamente isso, viu? O pessoal estava até zoando fazendo esse levantamento. Então, vamos lá. No Barcelona foram 25 jogos, com 16 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Uma delas, né, que decretou aí o 8x2 em cima, quer dizer, o Bayern de Munique, né, em cima do Barcelona. Você é louco, Cachoeira, isso daí foi demais. A informação que Setien teria procurado o Palmeiras surgiu nesta quarta-feira a partir do jornal A Marca. A informação do esporte interativo, segundo o repórter Marcelo Becker. O interesse do Palmeiras no treinador ex-Barcelona é real, conversas já foram iniciadas. Ele é um, esse, essas reportagens do esporte interativo, normalmente elas são bem apuradas, gente. Elas são bem apuradas. O, esse Marcelo Becker, o Rodrigo Fragoso, eles são caras que eles apuram pra caramba e normalmente quando eles põem, cara, é porque foi atrás. Mas, tanto que tem a história do esporte interativo, né, do Neymar, que os caras deram o furo antes de todo mundo falando que o Neymar estaria indo pro PSG. E foi, viu? Foi estourar a boca do balão, ninguém acreditava nos caras. Aí a gente já tem o Becker Sesse, seria outro, que encanta muito a diretoria palmeirense ou argentino de 39 anos. Olha só, deixa eu tirar o som aqui. É sempre nessas horas, nunca toca. De 39 anos, é uma das revelações entre os treinadores do país após aparecer como auxiliar do Jorge Sampaoli. Ó, eu tenho uma coisa muito importante pra falar sobre isso. Por onde ele passou? Isso, aliás, é algo que a cúpula Alviverde considera. Ambos tomaram caminhos diferentes após a Copa do Mundo. Ebecker Sesse iniciou sua trajetória como técnico profissional em 2018 no Defensa e Justiça, onde chamou a atenção de todo mundo para o Independente. Ó, o fato de estar atualmente empregado no Racing, porém, poderia ser um impeditivo para que o Palmeiras, uma vez o Clube Brasileiro, teria que negociar com a equipe Avel... Ah, rapaz, esse aqui é o termo que eles usam para o time do Racing. Avelar nada para tê-lo neste ano. Os caras inventam os termos também, pelo amor de Deus. Seu contrato encerra em junho de 2021, tá? Vamos falar do BKSS aí. O cara, ele é o interino lá, ele... Auxiliar do Jorge Sampaoli, né? Ele era. Jorge Sampaoli, gente, eu já falei isso. Ó, auxiliar de pedreiro não é pedreiro. Tem muita diferença, tá? Tem muita diferença mesmo. O pessoal falou... Isso daí é claro. O pessoal fala muito de... Ah, o próprio Domenech. Olha o início dele como foi. E o pessoal começou a falar... Gente, o Domenech lá, ele era o auxiliar do cara do Barcelona lá, do Guardiola. Ele não era o técnico. Então, tem toda essa diferença, tá? Não, só quero dar essa... Esse parênteses aqui, porque depois quando começarem a cobrar o cara, xingar... Aí agora é o treinador que eu acho que realmente que vem, né? Que é o Heise. O Heise, gente, ele jogou no Manchester United. Eu jogava muito com ele no videogame. Eu gostava. Eu sempre comprava ele na minha Master League, tá? Já o Heise seria uma opção mais viável do time palestrino. Isso porque o ex-jogador do Manchester United, que que eu falei... Sem clube, após deixar o Vélez Sassfield, em março deste ano. Ele, inclusive, é preferido da torcida para comandar a equipe. Não sei porquê a torcida está com esse teor aí, o Heise, Heise no Palmeiras, sabe? Eu não sei porquê. Talvez seja porque ele está sem clube, né? Então, acaba sendo mais fácil. Foi postado no Twitter essa hashtag, né? O fato de ter tido apenas um trabalho de maior relevância preocupa a diretoria do Palmeiras. Diferente do BKC, por exemplo, que já se provou mais nos últimos anos. Ah, mais ou menos, né, gente? Tudo meia boca. Então, vou falar um pouco deles. A gente vê aí. A gente tem esse treinador, o Kiki Sechen, que particularmente eu acho que deve ser caro esse treinador. Deve dar aí uma... Deve ser uma bala esse cara. Então, vai acabar pesando lá na frente. E, cara, na boa, vai trazer o cara direto. O cara estava no Barcelona, tudo bem, está desempregado agora. Não arriscaria. Eu pensaria mais no BKC e no Heise. Porque são as opções que estão mais próximas aqui, né? Eles já estão aqui na América Latina. E, de preferência, o Heise mesmo. Vai no cara, meu. O cara está sem clube, sabe? O cara estava no Vélez aí, treinou um tempo, aí saiu, está sem clube. E, na boa, você quer arriscar, viu? Que o futebol do cara, independentemente da idade. Eu acho que independentemente da idade, né? Tanto que o Kiki Sechen tem 62, esses caras são mais novos. Então, pensa no trabalho dele, que eu acho que é o mais importante nesse momento. Pessoal, e a gente teve a volta dos que não foram. É, é isso mesmo. Quem diria, hein? Então, a gente tem aí, olha só, o Jean. É, o velho Jean, campeão brasileiro em 2016. Depois sumiu com o futebol. Multicampeão também. Já foi campeão pelo São Paulo, pelo Fluminense, por todo mundo. Vocês conhecem o Jean. Então, o Palmeiras emprestou o cara para o Cruzeiro. Todo mundo falou, boa sorte, Jean. Boa sorte. Não tem nem como, né? Infelizmente, o Jean tem um sério problema. E ele acabou retornando para o Palmeiras. E o Cruzeiro, infelizmente, não vai utilizar o jogador, porque o jogador não tem prazo de volta. Então, para não ficar pagando o salário, eles rescindiram. Ainda mais o Cruzeiro. Venderam café da manhã e almoço para conseguir tomar o chá das 10 da noite. Nem em janta eles têm. Então, ele retornou para o Palmeiras. O Cruzeiro anunciou a rescisão. Já saiu no BID. Infelizmente, é um jogador aí que poderia tentar apresentar alguma coisa. Porque qualidade tem. O jogador, ele era bom. Ele era bom, né? Só que agora, cara, ele... Eu não sei o que aconteceu. Canelinha de vidro. E assim, entristece muito o que a gente queria, né? O que a gente pensa de um jogador aí que chegou. Chegou com peso, gente. Chegou com peso, gente. Ele chegou para vir aí e mostrar tudo o que ele poderia. O melhor futebol. Porque ele foi campeão pelo São Paulo, pelo Fluminense, cara. Então, não é pouca coisa. E foi campeão ali como sendo o protagonista, um cara. Eu me lembro em 2016, um jogo que eu estava no Allianz Parque, ali no Gol Norte. Eu ficava ali meio na lateral, assim, do Gol Norte. E eu vi o Jean, ele dando um pique na lateral direita, cara. Ele chegando, assim, na área do adversário. Ele correndo, ele passou, assim, bem na minha frente. Ele corria demais em 2016. Corria demais. Estava o fino, o fino. Depois daquilo, né? Canelinha de vidro. Aí, se quebrou todo. Paciência, né, gente? Então, vamos torcer aí que o Jean chegue. Dificilmente ele vai chegar e fazer alguma coisa com o Gabriel Menino na lateral direita. Tudo isso. A não ser que coloquem o Jean na volância de novo. Do mesmo jeito. Mas ele está quebrado. Ele está lesionado e sem previsão de volta. Até foi por isso que o Cruzeiro acabou devolvendo o jogador. Beleza, família palmeirense? Então é o seguinte. Gostou do vídeo? Se inscreve, deixa o like e clica no sininho para fortalecer. Isso aí, pessoal. Ah, outra coisa. Será que a gente pega um independente na segunda fase da Libertadores? Eles classificaram em segunda, hein? Sei não, sei não. Vamos nessa. Um grande abraço. Mais tarde a gente volta. Falou! Tchau! Tchau!